Esporte, Emerson Luiz aqui com a gente. Beleza, Emerson? Beleza, tudo bom, Rodrigo? Tranquilo. Você vai trazer pra gente hoje aí? Parque das Itopavas, patota liberado ou não? Hoje tem caiocão na tela da NDTV. Confusão, olha, é muito ruim. É muita dúvida esses decretos. Eu vou deixar com você. Vai lá, Emerson Luiz. Vamos lá, então. Primeiro, o Parque das Itopavas. Ele ainda não foi liberado ao público. Existe uma estimativa para ser reaberto na próxima segunda-feira, dia 5, seguindo a tendência do fim do decreto estadual. O mesmo vale para o Parque Ramiro-Hídiger. Decreto de ontem que permite a prática de atividades individuais sem contato, como caminhada, corrida, jogo de tênis, futebol e em tese poderia ser liberada a área de lazer da região norte da cidade. O Parque Ramiro também. O parque lá em cima vai se chamar Alcântaro Corrêa, mas ele ainda não está totalmente pronto, segundo informação da Secretaria de Turismo e Lazer. O parque começou a ser construído em 2016 e tinha previsão na época de entrega de 10 meses. A última previsão oficial de inauguração foi em setembro do ano passado. Amanhã poderemos ter novidades em relação à abertura, mas é bem provável que siga fechado tanto o Parque das Itopavas, que ainda não inaugurou por tanto, e o Parque Ramiro até o final de semana. E o governo do estado anunciou a liberação, confirmando aí, ratificando das atividades esportivas e recreativas. E muita gente de patota se empolgou, mas nem tudo pode ser praticado, principalmente porque estamos ainda na região vermelha. O problema é a portaria 1005, que você vai ver aqui na tela, que continua vigente, e ela precisa ser revogada. Ela diz que esportes coletivos com contato não podem ser realizados. Continua valendo. Se liberar o futebol, você pode tomar uma cerveja, por exemplo, até às 6 horas. Até às 6 horas. O bar fica aberto até às 10 da noite. Nesse período das 6 às 10, você pode tomar água, refrigerante, suco, leite, zotônico, qualquer coisa. Mas cerveja não pode. Bebida alcoólica. Se cair para a laranja, pode jogar. O problema, então, é essa portaria. E está aqui, lá no fim, nas regiões de saúde que apresentem risco potencial gravíssimo, representado pela cor vermelha, que é o nosso caso, e todas as regiões em Santa Catarina. Na avaliação de risco potencial, os esportes coletivos recreativos ficam proibidos, exceto os esportes recreativos individuais e aqueles que não acarretem contato físico. Logo, bateu uma bolinha, não pode, não está liberada ainda. Mas é uma confusão, essa portaria 1005 acaba confundindo muita gente. A gente estava conversando hoje pela manhã com o Rodrigo, a gente recebendo tantas informações, donos de sóccer, todos criaram uma expectativa, mas não tem jeito. Por enquanto, pode ser revogado, ainda durante o dia, pode ser revogada amanhã, enfim, até o final de semana, mas por hora, não está valendo. Uma jovem blumenauense encontrou, durante a pandemia, uma forma de alcançar um desejo pessoal, impedido de ser concretizado por causa do cancelamento de eventos. Completar agora, o seu objetivo é chegar e cruzar os 42 quilômetros, 195 metros da sua primeira maratona. Primeiro foram 5, depois 10, 21 e 30 KMs no treino do fim de semana. Falta pouco para essa jovem de 22 anos, formada em Direito, que trabalha como assistente jurídica, alcançar esse desafio pessoal, completar os 42 quilômetros e 195 metros de uma maratona. É bem desafiador, eu confesso, que começar assim, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, é uma coisa assim que a gente imagina que a gente não vai conseguir, né? Mas foi com muito esforço, com muito desafio, que eu mesmo pessoal, que eu comecei a correr, vou treinando, treinando bastante a mente, alimentação, cuidando bastante de mim. Enfim, é um trajeto que não é tão demorado, vai de acordo com cada pessoa, mas não é impossível. Giovana é uma menina que gosta muito de desafios, é uma menina guerrida, e eu convidei ela para fazer os primeiros 42 quilômetros e ela topou rapidamente. E a gente está aí treinando já há uns 3, 4 meses para concluir esse desafio dela, um desafio pessoal, e ela gosta de motivar as pessoas, então essa prova aí vai servir de motivação para muitas pessoas aí que estão sendo desmotivadas devido à pandemia, a falta de prova que está acontecendo aí todo o Brasil devido à pandemia. A Giovana e o Diogo vão sair bem cedinho de Itajaí, 5h30 da madrugada, no próximo dia 17, em direção à Ilhota, pela rodovia Jorge Lacerda. Depois vão cruzar a ponte até a BR-470 e vão finalizar o trajeto até a casa da Giovana, no bairro da Itopava Central. Eles trabalham aí sem preocupação com o tempo, mas a prova deve durar aproximadamente 4 horas. E foi justamente durante a pandemia que a Giovana começou a se policiar, se cuidar, buscou assessoria profissional, acompanhamento presencial e motivacional do Diogo, que está firme ao seu lado para que esse sonho seja concretizado. Às vezes a gente cria essa vontade de querer correr um pouco mais rápido, de diminuir o tempo, mas eu confesso que como eu não corri ainda, não fiz os meus primeiros 42 quilômetros, meu objetivo é completar a prova. A minha realização vai ser chegar para a minha largada, que eu vou imaginar uma largada, e ver as pessoas lá, as pessoas que estão próximas de mim me esperando. Porque acho para mim tudo incrível.